Cantor Marcelo Zappa Então a cura aconteceu há três anos E de lá pra cá, como tem sido a sua rotina, a sua caminhada? Tem sido muito bom, muito gratificante Eu creio hoje, Walter, que as pessoas buscam Jesus pelo milagre, pela cura, pela restauração, pela restituição E Jesus faz tudo isso Eu penso hoje assim, há três anos Eu lembro que eu fui até Jesus e falei Faz um milagre na minha vida Restaura a minha família, me liberta, me cura Restaura completamente a minha vida E você vê que Jesus fez tudo isso Só que hoje eu entendo Que isso não é tão maior do que ter Jesus hoje Eu entendi que Jesus é o centro da minha vida Agora eu entendi há pouco tempo atrás Ele fez tudo isso pra mim Ele me deu tudo o que eu pedi pra ele Mas hoje eu entendo Que a melhor coisa, o meu maior tesouro, o meu maior presente É a presença dele É viver com ele É viver com ele Todos os dias Orando, jejuando, estando na igreja, clamando Você vê, eu ganhei muito mais Eu achava que o meu milagre era o ápice Eu achava que a cura, que a restauração da minha família era o maior Mas não, agora eu entendi Que tinha algo maior atrás disso Que era Jesus Cristo Então hoje eu estou assim maravilhado com isso Eu estou assim muito feliz com isso E assim, eu não gosto muito de falar de coisas materiais Porque a prosperidade Pra mim É presença de Deus A Bíblia diz Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas Então Pra mim o melhor hoje É ter Jesus Mas nesse tempo Nesses três anos Deus me deu muitas coisas Eu não tinha carro Hoje eu tenho um carro Eu não tinha roupa Hoje eu tenho roupa Uma coisa que eu queria muito de Deus Que é Eu acredito que isso Que é Eu queria ser respeitado Eu queria ter dignidade Eu queria Ter admiração das pessoas Pelos meus valores Porque quando eu usava drogas Eu era desonesto Eu era mentiroso Eu enganava Então hoje Eu não tinha nem documento Hoje eu tenho todos os meus documentos Carteira de habilitação RG Tenho tudo Antigamente eu não tinha Então quer dizer Isso pra mim Tem muito valor Pessoas que chegam pra mim E falam Marcelo Eu admiro muito O seu testemunho Tem pessoas que falam Eu me espelho em você Tem pessoas que falam Eu quero chegar onde você chegou Tem pessoas que também tem problemas com drogas Que falam Marcelo Eu quero também ser liberto Eu quero ser assim Curado como você foi Então Tudo isso Mas assim A paz que eu tenho dentro da minha casa O que eu vivo com a minha esposa Com os meus filhos É aquilo que eu te falei Hoje eu sou um marido presente Hoje eu sou um pai presente Hoje eu sou amigo da minha esposa Além de De minha esposa Minha mulher O meu amor Eu sou amigo dela Sabe por quê? Deus me mostrou Nesse início da minha cura Ele me revelou quem eu era Ela colocou um espelho na minha frente E falou assim Olha o que você é Você engana a sua esposa Você mente pra ela Você entristece Olha os seus filhos como é que sofre Eu fiquei apavorado Eu não conseguia ver essas coisas Então quer dizer Eu hoje Procuro fazer tudo ao contrário Procuro ser honesto Ser verdadeiro Ser um pai presente Ser carinhoso Amoroso Hoje Eu e minha esposa A gente tem uma vida Hoje em casa não tem Como nunca teve Mas tem menos ainda Hoje tem respeito Hoje não tem palavrão Não tem ofensa Temos dificuldades Como marido e mulher Temos Como todos Só que não há Ofensas Não há violência física Não há violência verbal Não há Essas coisas não existem Dentro de casa O nosso lar Os nossos filhos A minha mãe Minha mãe foi uma guerreira Me ajudou muito Minha irmã Meu irmão Sabe Minha mãe sofreu muito Com essa história toda Mas minha mãe segurou a onda Cara Se não fosse pela minha mãe também Eu já estaria Na rua há muito tempo E talvez nem teria conseguido Me recuperar Então isso tudo São as coisas principais Tenho pastores abençoados Pastor Rônia Pastor Aludinha Tenho irmãos em Cristo Que são meus amigos Tenho pessoas que apoiam A minha vida O meu ministério O meu projeto Fiz muitos programas De televisão Nesse tempo Fiz Rádio Vida Fiz Net Fiz abertura do Livres para Adorar No Glorifica Litoral Em São Sebastião Fui fazer também Diante do Trono Em Ferraz de Vasconcelos Fiz também Prefeitura de Santo André Na Concha Acústica Mas Tudo isso Hoje eu entendo Que é para glorificar O nome de Deus Estou sempre nas igrejas Dando meu testemunho Louvando Vou estar gravando O DVD agora Do meu segundo CD Lancei dois CDs Nesse tempo Primeiro foi A Casa Azul Que foi muito bacana O segundo foi O Que Amor É Esse Que agora a gente terminou Faz pouco tempo Então quer dizer Tudo isso Quem foi que me proporcionou Foi Deus Né? Mas assim Existe uma coisa Que eu gosto de ser bem honesto Se a pessoa Não quiser Ela não vai conseguir Se ela não desejar Se ela não colocar metas Objetivos Sonhos Almejar O melhor para a vida dela Ela não vai conseguir Então é dessa forma Que foi na minha vida É dessa forma Que está sendo Nesses três anos Hoje eu tenho Uma vida De honra Hoje eu entro Nos lugares Eu saio De cabeça Erguida É legal Porque eu vou Numa igreja Depois de três meses Eu volto lá E eu continuo Da mesma forma Né? Ah, eu vou numa igreja Volto daqui seis meses Aí as pessoas me veem Eu continuo De pé Continuo na presença De Deus Continuo glorificando Exaltando o nome de Deus Então nesses três anos Foi tudo isso Que aconteceu E muito mais Muito mais do que isso É que eu não Não vou lembrar de tudo Mas é isso Que eu descobri Que no meio De todo esse milagre Que eu busquei Tinha algo Um tesouro maior Que é Jesus Cristo Que é a presença De Deus Que é a unção Porque eu falo Para Deus Eu falo para Deus E Deus sabe Se for para mim sair Para ir ficar Cantando em igreja Sem presença Dele Eu não quero Eu prefiro Aposentar o meu violão E não fazer nada E é assim Que eu decidi Na minha vida Se for para fazer As coisas Sem a presença De Deus Eu não quero Fazer nada